Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Sanami Sabino, foi posto da estrutura do Partido Ramoto Atos Hatruanul Rezimbalo e a posto administrativo Laga, município Baucal. Ceremona posto de Salão Parroquia Dom Bosco Laga, posto administrativo Laga, município Baucal, domingo foi na Laisne. Objetivo posto de Força Política, Partido Democrático e a Base, tamba posto de Sene faz responsabilidade de Basira, que dihala o visão no misão Partido Democrático e a Base. Coordenador Partido Democrático posto administrativo Laga, Tome da Costa Gutiérrez Ateteng, estrutura Partido Democrático e posto Laga, se servizu para Partido Diakliutan, que dibele Getam Vitoria tamba peda la iha inimigo o Partido Selu. Partido Democrático, la bele halo inimigo Baema. Mas tem que ter consciência moral contra o sentimento e a mentalidade. Para ir na placa para o moto, para ir em outoto neném. Há lá, vale a samba, é uma ideia de cada PDN, sai diakliu para o futuro, raide neném. O que é a, vale a samba, é uma ideia de cada presidente? A gente tem a prestação política, a gente não tem a pena, mas temos que fazer a perdão, Rona Notetu, cuida em minha fua, filha a cara e catac, a minha, e aposto de, mas prego anêveu, vô na bá, Nós ganhamos a Vallada e Glade para fazer a igreja. Para os fosso dos anos em 2023, nós ganhamos nós, nós ganhamos nós. Nós não recebemos que a igreja significa que nós vamos sacrificar a igreja O presidente do Partido Democrático do município Baucau, Amaro Ximena Sateden, o instituto do Partido Democrático do município do Partido Democrático, o Partido Democrático é inimigo do Partido Celu, mas continuou a derrotar a matar o Edema, atua a ter apoio do Partido Democrático do Partido Democrático, e a desenvolupamento do Partido Democrático. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e o relator e a todos os deputados que defendem o orçamento geral do Estado, defendem, precisam disso. Durante a advocacia na rua, quase que tinha a toda hora que defendem quando vai a estrada em Baguia, a estrada em Quelecay, a estrada em Miqueque e a estrada em que não vai ser o suco e não vai ser o primado. A estrada é o carácter todo, é a estrada nacional, é a estrada regional e é a estrada rural. Então a gente defende. Incluímos a eletricidade e incluímos a carácter de desenvolvimento. A gente defende o Parlamento Nacional e a gente mantém. Mais vezes a gente vai sair da erva. 30 minutos seguinte na rede, é que é o P.D. Galei. Quando estamos em casa, é que vamos fazer para pedir. Quando a líder não é a ajuda, é que vai fazer para pedir. Porém tem que terá que fazer. E os Moisés dizem democrático ao país. Nos partir do Partido Democrático, mudamos. Nós temos que fazer para criar uma força e nos levaram a fazer. Nós nos levamos a abrir, vai virar muito com a memó orçamento. ele é do lugar nenhuma resposta mas não é porque ficaria violento Então vamos educarmosさ Vocês imitściem Table nãoน�로 No caso somente verses cansa 것처럼 e alegría no caso Isto nyttive portugal na escola na Austrália, tu iria na nama se iria, morris e iria, se iria preparado a vambairo a maia motu para o oku. Mas também o início morris, mas que isso foi continuidade. Não é que a preparação é o momento de iria. Então, isso é muito importante. Lá os, lá os batalhos na sala, lá os alheiros que falam na sala lá. O reconhecer na sala, o hadia e o vontade. Vontade não é muito importante. Não é muito importante, não é muito importante, não é muito importante, não é muito importante. Não é muito importante, mas também o processo de construção de Estado ou de construção de nação. Total em posada o Sirenei Hamutuknaim Atushatruanuluresinvalo, composto de Rússi Sukuvalo e posto administrativo Laka, município Baukau. E a cerimônia post-Sirenei, presidente do Partido Democrático, Ensenior Mariano Osaname Sabinomo, entrega tributo Partido Democrático. Mba Correinandor Sire, Sirenei são simbol responsável da BEM Posadu Sire. Húdihala o Misaum Partido Nian, E a base reportagem, Lian Demokratico. Viva! 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 Aluta! Aluta! Vale...